E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal EDS Info BR, Tecnologia e Informação para vocês. Pessoal, faz algum tempo aí que eu não trago novidades a respeito aí do OCI, do Oracle Cloud Infrastructure, justamente porque tá rolando ainda, ainda falta aí alguns dias aí para terminar a promoção Race to Certification 2023, corrida para as certificações OCI 2023, termina agora dia 31 de agosto. Eu mesmo aí, como algumas pessoas que me seguem nas redes sociais, no LinkedIn, outras redes sociais aí já viram aí que eu postei, que eu tirei já uma boa parte das certificações. Espera aí os vouchers aí e também vou aproveitar algumas outras parcerias aí que eu tenho pela empresa onde eu tô trabalhando. Bem, vou trazer uma novidade aqui para vocês que eu achei extremamente interessante, tá? Que é o Compute in Cloud and Customer. Para quem aí não tá familiarizado, né? Sabemos aí que a Oracle Cloud e o OCI vindo aí com uma nuvem, né? Não é uma nuvem, digamos assim, alternativa, mas é uma nuvem que ela cresceu muito, né? Durante esses últimos anos. A nível de qualidade, serviço, serviço, a geração, né? OCI inova de instâncias, processadores, computação em ARM, diversas outras coisas que foram lançadas, diversos outros serviços que foram lançados como Full Stack, Disaster Recovery. Tem muita coisa interessante, né? acontecendo e vindo de novidade aí para os clientes, né? Para nós parceiros, entendeu? Para oferecer cada vez melhor os serviços aí de computação em nuvem. Para quem não sabe a necessidade, né? De você ter aí a computação em nuvem mais próximo, né? Do seu cliente, que é o Edge Computing, a gente sabe que a gente tem ali o que a gente chama de computação de borda. A gente também tem o conceito aí de você rodar os próprios serviços de cloud com hardware próprio, né? Dos seus fabricantes. E sabemos aí que temos aí o Exadata Cloud and WinCustomer, que basicamente é você ter o Exadata, né? É um modelo aí de responsabilidade compartilhada, onde o hardware, né? O conjunto do hardware ali que compõe o Exadata está sob a responsabilidade da Oracle, né? De atualização de firmware e de diversos outros recursos voltados para o hardware, para garantir o funcionamento dele. E o cliente, ele basicamente consome o hardware. Então, não fica ali a... O cliente não está comprando o hardware para ele, né? Tipo, ele é como se fosse um aluguel, né? Ele faz o contrato ali por um período. E depois que termina aquele período, ele renova, bota uma nova geração ou, digamos assim, entrega, né? O conjunto ali, né? O grande Exadata ali. Então, trazer essa novidade do Compute Cloud and WinCustomer, basicamente você está levando todo o poder computacional do OCI, né? Para dentro do data center do cliente, através da nova geração de processadores MND, de quarta geração, né? E aí, vê aqui só o poder computacional da criança. Então, ele tem aí... Cada um tem 552 núcleos disponíveis com 6,7 terabytes de memória disponível. Isso em cada conjunto ali, né? Ele pode chegar aqui a um total de 6.624 núcleos no geral. Um poder aqui computacional 3,8 vezes o número de REC com o sistema de Amazon Outpost. Em 1,4 vezes o número disponível com o sistema da Microsoft Azure Stack Hub. Ou seja, ele tem aí, comparado com soluções de outras clouds, aí um poder computacional muito, mas muito maior, certo? Então, digamos que você tenha ali sua infraestrutura local e você deseja aí consumir os serviços aí do OCI, mas só que tem aí também algumas particularidades, né? E aí algumas regras da empresa, você precisa ali também seguir ali uma questão de latência voltada aí para cada cliente. Você pode optar de rodar a cloud da Oracle, né? Basicamente no seu data center, consumindo ali os recursos. E ainda tem algo muito interessante que eu li aqui, que é justamente você... Aqui no final, ó, você só paga pelo consumo sobre o valor que usar. Que é basicamente o pay e o goal, né? Você pagar conforme o uso. Então, você tendo o Compute Cloud Engine Customer rodando o seu data center, o que você vai pagar vai ser aquilo que você está consumindo. Então, se você comprou ali, você alocou ali basicamente o Cloud Engine Customer com determinado shape, determinada configuração, uma configuração inicial aqui que ele mostra, né? Que é iniciando aqui com 552 core, 6.7 terabytes de memória, 150 terabytes de storage. Digamos que você começou com isso aqui, você está consumindo, sei lá, 30% disso aí, você vai pagar 30%, entendeu? Então, isso é extremamente interessante, porque ele vem aí no modelo aí que muitos clientes aí têm pedido, né? De pagar só pelo aquilo que ele tem consumido. E aí, isso vem também junto aí com ofertas aí que outros fabricantes têm feito, né? Como a Dell, o HP, entendeu? Que você usa aí para, você consome conforme, você paga conforme o uso. Então, você vai ter o poder computacional do OCI rodando dentro do seu data center e ir pagando conforme você está usando, entendeu? Por mais que você tenha um kit grande ali, entendeu? E você pode ali, e você vai ter outras facilidades, né? Como a própria computação elástica aqui, ó. Você vai ter a opção de usar instâncias elásticas, usar computing, storage, network, fazer load balance, tudo que você possa imaginar ali, que você faz a nível de computing, né? Rodar aplicações que exigem, né? Aí, configurações aí robustas aí, voltadas aí, tanto para a Oracle como para uma aplicação de terceiros. Com baixíssima latência, né? De conexão com Exadata Cloud Engine Customer, tá? Então, aqui ele fala aqui, né? Que você tem aqui cerca, é um Direct Connect que você pode fazer de 88 gigabits por segundo dedicado, com banda dedicada. Ou seja, extremamente rápido e potente. Então, é uma grande novidade aí. Estou muito feliz aí para esse lançamento, tá? A gente vai ver aí o que vai acontecendo. Aqui embaixo, ele faz um comparativo aqui, né? Para se você pegar, comparando, total aqui, ó. Cores por REC. 2.208 cores aqui por REC. Cores por VM. 96 cores por VM. Entendeu? Store incapacidade. 3.4 terabytes. Entendeu? Aqui você vê algumas diferenças. Então, ele tem aqui a opção de storage aqui, em block, object, em file storage. Flexível também. Exadata Cloud Engine Customer Direct Connect. É consistente, né? O preço consistente, não fica oscilando. E ele tem uma comparação de preço aqui por core, né? 53 dólares por mês, comparado com os outros aqui, por exemplo, da AWS, que 143 dólares por mês. E no caso do Azure aqui, não tem o modelo aqui falado. Mas essa é uma grande novidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se você quiser aí uma visita, né? Me procure aí. Será um prazer aí atender vocês aí. A gente tem uma parceria muito grande com a Oracle, tá? A gente faz aí todo um estudo, todo um levantamento da sua infraestrutura. O que é melhor para você ir para a nuvem? Você atualizar seu parque tecnológico, fazer aí mudanças da sua infraestrutura, melhorar aí a sua capacidade, entendeu? Reduzir custo e tudo mais aí que você possa imaginar aí para melhorar aí a pegada da sua empresa, né? Ser mais competitivo no mercado, né? E aproveitar os melhores serviços e as melhores soluções em Oracle Cloud e estrutura aí para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas aí, tudo de bom. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí